A cerimônia de apresentação dos novos policiais aconteceu na sede da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Presente no evento, representantes da segurança, judiciário, autoridades políticas, assim como parte da sociedade. Os novos policiais rodoviários federais vêm para contribuir ainda mais com a segurança na região oeste, já que a 4ª Delegacia tem cerca de 600 quilômetros para fiscalizar. Presente no evento, o deputado estadual Dr. Gimenez afirma que a vinda desses policiais será importante para manter a segurança da região. Apesar de toda essa solidariedade, ainda assim nós precisamos de mais efetivo policial, nós precisamos de mais viaturas, mais tecnologia que já está sendo implantada, é do governo federal ampliar a segurança na nossa área de fronteira, e esse evento vem mostrar o que o futuro nos espera, um futuro de mais segurança, segurança, mas não só segurança pessoal, mas segurança de transporte de bens, nós temos uma fronteira agrícola, a soja está entrando nessa região, e sobretudo, lembrar segurança de bens de pessoas, mas não basta isso, nós temos que lembrar que a segurança na área de fronteira implica em área de oportunidade, não de insegurança policial, é essa segurança que nós queremos passar à população, mais investimento nessa região, mais geração de emprego e melhor condições de trabalho, isso tudo na dependência da ação da polícia, entendeu? Vamos lembrar que Pontos da Serra é a cidade que mais cresce na região oeste. Quem também esteve presente no evento foi o deputado federal José Medeiros, que também é policial rodoviária federal, e já anunciou boas novas para a segurança pública da região oeste. Nós temos a plena consciência de que esse novo efetivo que veio agora, ele precisa ser mantido, a quantidade desses policiais, e mais, acrescentado. Eu conversava com o ministro essa semana e falava da necessidade de ter uma aeronave aqui, porque nós temos 700 quilômetros de fronteira seca e mais 200 aí pelos rios. e já ficou acordado com a diretoria da Polícia Rodoviária Federal, vai vir um helicóptero de grande potência para fazer essas grandes instâncias, para ajudar a polícia aqui na fronteira. Então, eu estou muito otimista de que essa posse aqui desses policiais é só um marco inicial de um grande investimento que o governo federal vai fazer no combate à criminalidade aqui na fronteira. O que a gente percebe, deputado, é que a polícia e as forças de segurança querem muito trabalhar, combater o crime. Mas, como o senhor esteve destacando na fala do senhor, infelizmente, as leis estão sendo mudadas, favorecendo a bandidagem. Olha, nós temos, lógico que todo tipo de gente tem representação, todos os tipos de segmentos têm representação no Congresso Nacional. Infelizmente, o crime também tem. Tem partidos ali que trabalham para a criminalidade, para fazer leis para a criminalidade. Recentemente, foi pego um dos maiores criminosos do PCC e estava lá. Eles tinham pago um milhão e quinhentos para um advogado, um advogado que, inclusive, trabalhou no impeachment, para entrar com a ação para barrar uma das portarias do ministro Sérgio Moro, que ajudava no combate à criminalidade. Então, a gente sente que tem parlamentares lá também que querem facilitar, criando leis. E nós tivemos leis, recentemente, que foram aprovadas, que ajudam, sim, o trabalho da criminalidade. E trabalharam contra a sociedade. Agora, não é só uma notícia. O bom é que a gente tem... Houve uma renovação no Congresso Nacional e a gente sente que a população abriu os olhos para começar a separar o joio do trigo e está começando a ter um olhar diferenciado por uma gama de parlamentares que chegaram lá, onde bandido não tem vez. E começa o resgate das leis para proteção, realmente, da sociedade. Francisco Elcio, superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Estado, também esteve presente no evento. Em entrevista à nossa reportagem, destaca que mais investimentos serão feitos na PRF. Nós temos um planejamento até 2023, novos postos, novos ingressos de novos policiais, tecnologia com fibra ótica, tecnologia com comunicação, novos veículos adaptados para a questão do risco da fronteira, veículos blindados. E, assim, com a parceria de integração, acredito que, em poucos anos, a Polícia vai contribuir muito para essa região que tanto cresce, que tanto carece do apoio de forças de segurança pública. A gente percebe que tem mudado bastante, principalmente, os trabalhos através da Polícia, como o senhor mesmo disse durante a fala. Um dos primeiros locais que o senhor foi locado foi o município de Ponte de Lacerda. E era tudo um pouco mais dificultoso. Sim, Lacerda é como uma referência, principalmente uma questão estratégica para nós, está próxima à fronteira. É uma região que está crescendo muito, principalmente no agronegócio. Precisava desse investimento ao longo do trabalho. Hoje, a estrutura que se tem aqui, graças ao esforço de poucos policiais que aqui estavam e que estão, e graças também à colaboração do Ministério Público, da Justiça e das outras forças de segurança e da sociedade civil que tem contribuído. Hoje, Lacerda está no patamar que está, graças à desintegração. Então, não seria mais que justo a polícia fazer a sua parte, vir fazer os investimentos para aumentar essa integração e maximizar os resultados. O inspetor Ayrton Antônio, chefe da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, afirma que esse é um grande passo para manter a ordem na região e que com esse novo efetivo, mais fiscalizações poderão ser feitas nas rodovias. É um momento extremamente plausível, realmente. A necessidade de aumento do efetivo era gritante localmente. E aí a gente vê todas as outras forças de segurança somando com a gente. Aumentando esse efetivo, aumenta a nossa responsabilidade de apresentar resultado nessa região de fronteira. A necessidade é grande, tanto da parte do combate ao crime, quanto da prevenção de acidentes. Acidentes esses que aumentaram de 2018 para 2019, aumentou mais significativamente também o número de mortes nessa região. E agora sim, a gente está melhor equipado com essa parte humana para diminuir esses números de acidentes. E a gente percebe que boas novas também foram anunciadas, investimentos para a nossa região. Sim, vocês ouviram aí, perceberam. Nós vamos ter investimento realmente na nossa região e também a promessa de mais investimento na área de pessoal, que a gente precisa trabalhar melhor a região de Comodoro, Campos de Júlio e Sapezal, que está um tanto desguarnecida devido a estar muito distante do posto aqui de Pontes de Lacerda.